O Bumbo Meu Boi é uma tradição no Carnaval de Maceió. Esse ano, 22 bois concorrem ao título. Montar um boi requer muito material. Citim, bordados, lantejoulas, franjas. Depois de tudo isso, além do prazer de conquistar o título, não há retorno financeiro. Então, o que justifica tanta dedicação? A paixão que nos leva a fazer isso aí é estar na rua, ver as crianças felizes. E o Bumbo Meu Boi hoje, a gente está criando percussionistas, cantor, artistas. O Boi Dragão é o atual bicampeão. Foi fundado há 30 anos e já conquistou 4 títulos. O tema desse ano é a lua. Quanto à música, o figurino e outros detalhes, é segredo de estado. Nessa exposição, vários bois puderam ser vistos pelo público. Entre eles, o Águia de Ouro. São 25 anos de existência e um título conquistado em 2002. O tema de 2016 ainda não foi definido. O objetivo? Ser campeão. Mas não é fácil. Tem que projetar o boi para fazer uma dança do boi bonita, junto com o vaqueiro, a bateria, ser uma bateria daquela decente, tocar sem cair, sem subir, né? Naquele nível, num nível só, entendeu? E torcer para encher os olhos do jurado. E torcer para fazer um movimento. Moral, outro, pressionar. E torcer para encher o apoio. E torcer para fora. Enhado, um abraço. Basta até o livro. E torcer para a gente. E torcer para a gente.